Peraí, deixa eu fazer sozinha aqui pra ver como que fica. Tá, lembrei. Muda essa tag, Bianca. Por que, garota? Ó. Eu tô com vergonha, eu consigo só fazer sem can. Não, peraí, foi falhado, foi falhado. Ó, ó, sem can, eu consigo, me solto, ó. Estou tampando, estou tampando, ó. Bonitia! Fica melhor. Tem esse mod novo que eu nunca vi. Que mod, cara? É isso, tá? Não é áudio. Eu sou esquisita mesmo. É porque minha voz é fina, então é fácil de falar. Bonitia! Eda?